Música 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 Amor é amor, minha vida, amor, meu amor Música 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 Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Música 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 O bolo do laça, laça perfumetes Tem um problema, o ácido com muitas trigoninas Da cantareira baixa, da baixa cantareira Conhece os peivados todos os de xeira Chico Fininho, oh oh Chico Fininho, oh oh Chico Fininho, oh oh Chico Fininho Tenho que ser bandido Tenho que ser Podião Querido Fazer playback e vivo o playback Há-lo sempre cantar com playback Até pedem bicho Mas de certo virás feliz Em playback A fazer playback E vivo playback Agradeces e sorris Poder bomba da guerra Maldia Ninguém matava Ninguém ouvia Mas nos tiros da alegria Que escondia era o amor Mas nos tiros da alegria Que escondia era o amor Fogo eterno pra fugitar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Lá 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 Fora daqui Lá 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 Fora daqui Lá 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 lá... Assim será Cantando minis face Não me canso de viver Bem de campar Tal nós dois Numa banheira de espuma O corpo caliente Um doce parmente Sem curva nenhuma Fazendo massagem Relaxando a atenção Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofrir Mas não deixo de amar Se chorei e se sorri O importante é que emoções Eu vivi Adão, pus-ma-gritar Chamei a polícia Chamei a polícia Chamei a polícia Chamei a polícia Que eu não pago Que eu não pago Agora, agora Agora, agora Tu és um cavalo de corrida Agora, agora Agora, agora Tu és um cavalo de corrida Vida morena Fruta de bestemporana Calvo de cana caiana Vou te desfrutar Morena trafficana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena trafficana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Vida morena Venha ao fim No dispantico Hoje é o primeiro dia Por esta tua vida São horas a mais E já não há saída Vida da manhã Vem com duas da manhã Vem com quatro da manhã Porque o que te leva Dessa vida, coração É o amor Que a gente tem pra dar Oi, um, um, um Bate de coração Oi, um, um, coração Pode bater Oi, um, um, um Bate de coração Que eu vou Bate a mão Como eu cura a ver Chora por mim A minha infanta Escorra sangro Sei a terra Pois por mais que seja Santa A guerra é a guerra Malaca, malaca A guerra é a guerra No céu e na terra No do que o Japão A vaciada A sua guerra é a guerra No céu e na terra Vamos ao seu lado Navegar, navegar A minha cana Vem com duas da manhã Vem com duas do corpo E de quatro É de dar tão benjifica E não vou Voltar ao minha cana Vem com a navegada Navegar, navegar A minha cana Vem com duas do corpo Entre quatro paredes Só com benjifica E não vou Voltar ao minha cana Vem com a navegada O barco vai de saída Dez ao caio da fama Se agora vou da partida Levo-te comigo Ao cana verde Lembra-te de mim Oh meu amor Lembra-te de mim Nesta aventura Para lá na loucura Para lá do coador Tudo bem Qual é a tua amê Quero ver Portugal Nesse iê-iê Quero ver Portugal Nesse iê-iê Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendido Ai meu Deus Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E a idade de a ser Bem melhor de ser Mas isso não impede Que eu repito que É bonita É bonita e é bonita Falam com desembaraço Como se fossem formados Em falar demais Demagogia Feita maneira É como um queijo No marantoeira Demagogia Feita maneira É como um queijo No marantoeira Fica-os que sempre à espera Estás casado de tanto E tanto a esperar Agora és uma fera Cristina Não vais levar a mal Mas beleza é fundamental Cristina Não vais levar a mal Mas beleza é fundamental Nessa vida Luz em você Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Luz em você Um pouco de luz Nessa vida Precisão de um remanso Precisão de um sonho Que os tornem Perfeitos É triste ver esse homem Guerreiro Menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Entre jogos de luz Beleza sem dor A vida sexual Dos selvagens Agora aqui Faço o amor Na rua A luz da cidade Ilumina Nosso louco amor Por todas tenho Muito amor Muita ternura No meu caminho Fica sempre uma aventura Onde vais Portuguesa bonita Volta atrás A escutar a canção Que essa gafa Com pica de prata É que alegra e mata O meu coração Quando um certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir Desempregar Que a mão Vem ser a minha estrela Era a micharia E ontem fui assaltado Em plena luz do dia Isso me dá Tico, tico, nervoso Tico, tico, nervoso Tico, tico, nervoso Isso me dá Tico, tico, nervoso Tico, tico, nervoso Tico, tico, nervoso E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ser feliz Coração de estudante Aqui se cuidar da vida Há que se cuidar Do mundo Tomar conta da amizade Menina veneno Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você Tico, 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 nervoso Vamos fazer a cidade Virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente No nosso canal Quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Pede balanço, meu amor Me avise, por favor Quem tem um sonho não dança Pede balanço, por favor Me avise que eu vou embora Todo dia é nascer feliz Ah, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor O dia é cantar É a evolução da liberdade Até o dia é clarear Vai de vida com o olere Vai de vida com o olara O estandarte do sanatório geral Vai passar Vai de vida com o olere Vai de vida com o olara O estandarte do sanatório geral Vai passar Pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Bramas do sucesso No mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Vejo sua boca Te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasias no meu quarto Fixação Por que você não olha pra mim? Me diz o que que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Eu saio de sal e sei que é legal Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? Por que você não olha pra mim? Eu saio de sal e sei que é legal Numa ilha Sonho e peraílha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonho e peraílha A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem esconder o dente Tem gringo pensando que nós é exigente Inocenteu A gente somos inocenteu Inocenteu A gente não sabemos Todas as tuas pulsões Todas as tuas pulsões Perdoam em silêncio Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija-flor As coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Estadeado Jogar com meus pés Este momento está gerado E uma esperança Desce junto com a madrugada Como o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Música 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 De estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de do mundo Vemos dos lábios Refrescos gelados Selamos segredos Saltamos rochedos Em câmara venta Como na TV Palavras amais Teira-me tu expliquei Todas Vá lá, deixa-me rir Ou então Deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre Só por um instante Porque eu não tinha mais ninguém E hoje sim é cedo Cedo, 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 cedo Hoje sim é cedo Não precisa saber quem é Pra sentir a impaciência No teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que é as minhas Dona Já sei que um é bom Dois é bom E três é demais Eu fico louco de filmes De um outro rapaz Agora eu sei Passei por cada papel Me rastejei Tentou ficar no seu céu Agora eu sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Façam A revolução Chama o ar Nas ondas do rádio No submundo Revolve o refúgio E deve despertar Vou ver-te acender Te ligar Te fazer companhia Leva O meu som contigo Leva E me faz a tua festa Quero ver você Viver Ninguém O vento quase sempre Nunca tanto diz Estou só esperando O que vai acontecer Tem pedra nos sapatos Onde os carros São estacionados Andando por ruas Mais escuras Carros Façam Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a ponta pra você Minha maior Ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho Pra ficar Com um sorriso Pra te convencer A luz do luar Xa-na-na-na 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 Saio ao meu lado Deu-te um doce Em troca de um beijo saudado Deu-te um doce Em troca de um beijo saudado A cura do mal Alagados do esprestão Favela da amarela A esperança não vem Do mar nem Nas antenas de TV A arte de viver da fé Só não sabe ver A arte de viver da fé Só não sabe ver O vento enfim parou Já mal o vejo Por sobretejo E já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece Desde os primórdios Até hoje em dia O homem da paz Que o macaco fazia Eu não trabalhava Eu não sabia O homem criava E também destruía Homem primata Capitalismo selvagem Oh, oh, oh Homem primata Capitalismo selvagem Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escoveu Longe de mar Só precisamos ir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Nós estamos Que você atuda Sobretudo além Dessa infinita As armas E o vento sopra O barco tem medo As armas As armas E o castigão Não sabe o segredo As armas As armas O morão Dos impérios Caídos Já não há heróis Heróis Que consigam Lutar O morão Dos impérios Caídos Mas todos acreditam O futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Viterrânea Gosto é pleno Grão Sol Apim Eu faço Uma revolução Tão perto das lindas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Ter você Meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você E outra sorte Sigo para o sul Sigo para o sul Talvez Um dia me encontre Assim Talvez me encontre Não é bom durar, mudeste o primeiro andar A contar lindo do céu E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Não mudeste quando eu Foi pra lá, tipo Ou de táxi, cê sabe Tava morrendo de saudade Mas nem lembro de... Quanto um sonho bom Sempre escondo a verdade Baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor As ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Sim, sim, Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, vale o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Yeah Não sei, não sei de fugir O amor de meu dor Já não há Nada que não vou vir Debaixo do sol É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você penso O amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro A dor fica, meu amor A dor fica A dor fica, meu amor A minha vida Oi A dor fica, meu amor A dor fica A dor fica, meu amor A minha vida Mil e papaias Vivas tão chaias Bora, oceanos de amor Já me fui ao Brasil Traia e missão A gola do Sabino Coa e macau A fúria, peste e morro Já me fui o conquistador A dar um javali Javali Gritei Adelaide Minha dã paraguaia Adelaide Minha dã Adelaide Minha dã paraguaia Adelaide Minha dã Frágil Esta noite Estou tão frágil Frágil Já não consigo ser ágil Vem juntinha escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele linda Sabe por forçar Dançando lambada 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 O amor faz perder encontrar Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Tieta, Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta, Tieta No pedro de Tieta Encontrei o meu lugar Tieta, Tieta Nos cheios de Tieta Subi o meu ninho Na boca do Tieta Morri como um passarinho O meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Me espero à noite Por quem não esquece Eu peço à noite Um sinal de ti Quem eu não esquece Tieta 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 Legenda por Sônia Ruberti